Olá, tudo bem com vocês? A paz, é um prazer falar com vocês, estar com vocês aí, você aí do outro lado, novamente, traumas, 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 choque ou pancadas emocionais e violenta, violenta, trauma, choque emocional, violento, este é o tema, esta é a pauta do vídeo de hoje, trauma, trauma na vida de um ser humano, trauma, assunto relevante, assunto atual e assunto pós-moderno pra sua vida, pra minha vida e pra vida de repente aí de alguma pessoa que você conhece, um amigo, um parente, um filho, ou uma pessoa que você sabe aí que está cheio de traumas na vida, cheio de traumas, um minutinho, por favor, esse vídeo é ao vivo e eu preciso botar aqui o reloginho. Traumas Assista esse vídeo até o final, fica comigo, interaja comigo até o final e pense comigo a respeito deste assunto. Traumas, traumas, eu sou o Alexander Silva e este é o seu canal observando, observando e aplicando as escrituras, um, todos nós temos pelo menos um trauma, ninguém está isento de traumas na vida, ninguém, ninguém, você não é um beneficiado por ter trauma, você não é o único a ter trauma, você não é o singular, você não é o único no mundo inteiro, todos nós temos pelo menos um trauma na vida, não tem como fugir essa regra, por quê? Porque Deus de quando houve a queda, a partir de ali sempre houve traumas na vida do ser humano, de alguma coisa, o trauma de alguma coisa, aí cada um tem um trauma em certa área, em certa área, outro na outra área, mas o fato é que todos nós temos pelo menos um trauma, eu estou aqui pegando leve, um trauma é pouquíssimo de alguma coisa, sabe lá qual é, quando foi, quando foi e se está à tona ou não, ou seja, se isso está visível ou não, pode estar quietinho lá, então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você não está só, eu tenho traumas, o outro tem trauma, ainda que você ache aquela pessoa perfeita, aquele casamento perfeito, aquele pastor, aquele líder, não importa, se perguntar direitinho, se cavar, tem um trauma ali dentro e a pessoa, o que difere é o que a pessoa não fala, não toca no assunto e o outro já deixa isso visível, visível, com licença. uns tiveram traumas na infância, outros na adolescência, outros na juventude e outros já adultos e já tiveram e ainda pode ser que terão traumas terão traumas, crianças tem traumas em muitas das vezes em ver situações dentro de casa, né, agressões físicas, agressões verbais, agressões sexuais e agressões, agressões emocionais, agressões psicológicas, então traumas na vida de uma criança são inúmeras, inúmeras, são inúmeras de uma forma emocional, espiritual ou material, de alguma forma, todas as crianças têm pelo menos um trauma mas isso não quer dizer que essa criança vai ser a pior pessoa do mundo, não vai conseguir, não quer dizer nada e também não quer dizer que esse trauma vai atrapalhar essa criança a sobreviver ou a se desenvolver, não, não quer dizer porque tem traumas que fica lá dentro e nem aparece, nem vem a dor, e é claro que tem outros traumas que são fortes que são pesadíssimos, né, como uma agressão física, uma agressão, uma agressão sexual, né, e isso marca a criança e ela leva aquilo vivo, vivo, vivo e em cores para o resto da vida traumas na vida de um adolescente, um adolescente costuma ouvir muitos nãos, né, muitos nãos e o adolescente costuma viver muitas regras e muitos podes e não pode e o adolescente está ali querendo então acaba sofrendo alguns traumas de coisas que puderam ter, de que não puderam ter, não teve condições de comprar deu para um, não deu para outro, essas coisas, tudo isso pode gerar um trauma na juventude, um jovem que não consegue trabalhar, não consegue passar numa prova, não consegue passar numa faculdade adultos que viveram na guerra, adultos que se divorciaram, adultos que perderam, adultos que sofreram alguma situação aí, risco de morte, sequestro, por exemplo, ou seja, são inúmeros, temos vários, tipo, milhares de tipos de traumas que podem ser leves, podem ser medianos e também podem ser graves ou gravíssimos porque os jovens, né, os adultos, cheios de porquê, porquê, porquê não isso, porquê daquilo, porquê isso, porquê aquilo ou seja, cheio de traumas, cheio de traumas, traumas das frustrações, ou seja, das decepções das coisas que não conseguiram, das coisas que não foram bem resolvidas junto ao pai porque o pai não foi presente, porque o pai trabalhava 15 dias, ficava 15 dias fora traumas da mãe que deixou numa lata de lixo, da mãe que abandonou, da mãe que não cuidou, da mãe que deu ou seja, traumas das frustrações, das decepções da vida, existem traumas e traumas e traumas traumas das decepções sentimentais, ou seja, na vida do casamento, na vida amorosa traumas das frustrações, ou seja, nas decepções financeiras, familiar, no casamento e nas acumulações e acumulações e acumulações, isso persegue, esse trauma persegue essa pessoa e a pessoa pode levar isso até ao extremo, até o extremo, pode levar. Agora, por pior que seja, por pior que tenha sido, por pior que tenha sido trauma, por pior que tenha sido as frustrações por pior que tenha sido trauma, por pior que a forma pior que foi se erga, se erga, essa é a minha palavra para você, se erga, você não pode continuar assim você não pode continuar assim e viver assim até a sua morte você precisa dar um basta nisso você precisa acabar com este trauma você pode, você consegue, você tem força você tem pessoas, você tem Deus na sua vida você pode acabar com esse trauma em nome de Jesus por pior que tenha sido o trauma acabe com ele hoje sei lá, a pior situação, a pior decepção que você teve você pode acabar com isso hoje, não importa se tua mãe te jogou no lixo se foi abandonado, se deu para alguém se houve uma violência sexual você pode acabar com isso não leve isso para o resto da sua vida porque quem está morrendo é você é você e a outra pessoa está vivendo bem tranquilamente está vivendo tranquilamente e você morrendo você morrendo então por pior que tenha sido acabe com esse mal hoje em nome de Jesus busque ajuda busca ajuda em quem? em pessoas amigas pessoas amigas busque ajuda em médicos busca ajuda nos médicos busca ajuda primeiramente em Deus busca ajuda em Deus converse com Deus abertamente fala para ele do seu trauma fala para ele desta ansiedade fala para ele desse terror desse terror psicológico desse trauma, desse mal que você está vivendo que foi gerado lá no passado uma agressão agressão, agressões, agressões, agressões fale para ele busque ajuda em amigos em médicos e principalmente em Deus busque ajuda numa pessoa de confiança busque busque volte a viver viva viva a vida que Deus te deu vai passear vai se divertir vai se casar vai ter filhos vai comprar um carro vai tirar habilitação volte a vida volte a vida busque paz busque paz e aqui para nós vem cá bem pertinho perdoe porque se você não perdoar quem vai morrer vai ser você então perdoe essa pessoa não importa o que aconteceu perdoe não estou aqui falando para você buscar procurar não perdoe do íntimo do seu coração dobre o seu joelho ora a Deus e peça a Deus para Deus te ajudar a perdoar lembre-se que a vida ela é única a vida é só uma é só uma você só tem essa vida aí então não deixe que ninguém tire a de você não deixe que nada trauma nenhum é frustração nenhuma decepção nenhuma tire de você porque se eu por exemplo fosse deixar de viver deixar de curtir deixar de viver a minha vida por causa de por causa de decepções traumas com licença não estaria mais aqui por favor por favor talvez você seja um pouco frágil eu entendo isso mas a vida é única não ser se suicida não se suicida desculpa não cometa um suicídio físico e nem emocional não cometa você está cometendo um suicídio emocional ou seja você se matou você se matou emocionalmente e está aí se acabando se deteriorando aos poucos então pelo outro engraçado que pelo outro você cometeu um suicídio emocional físico e sentimental pelo outro não vale a pena não beba este cálice amargo não beba este cálice de veneno ou seja você toma um copo de veneno acaba com a tua vida morre aos poucos sentindo dores físicas e emocionais físicos na alma na mente você é uma pessoa aracunda pessoa raivosa pessoa azeda pessoa sabe para baixo uma pessoa cheia de ódio cheia de rancor tomou o veneno pensando que o outro ia morrer quem vai morrer vai ser você quem mais vai morrer vai ser você você que está tomando o remédio então a vida é única não cometa um suicídio emocional por causa dele ou dela ou da situação que aconteceu contigo lá no passado não beba este cálice não não beba este cálice do inferno não beba este cálice amargo este cálice de veneno pensando ou ou forçando ou acreditando que o outro vai morrer que vai morrer você e você ele vai bem ficar vivo ela vai ficar vivo vai ficar vivo aí seguindo a vida e você numa maca você no leito você deprimido deprimida acabou em nome de Jesus acabou acabou em nome de Jesus acaba com essa maldição hoje agora agora ok então acaba com esse trauma agora e vá ser feliz bom compartilhe esse vídeo com alguém envia esse vídeo para alguém se você gostou ou não envia esse vídeo para alguém não deixe de deixar o seu ok assista outros vídeos aqui olha aqui em cima assista outros vídeos compartilhe o que eu peço sempre compartilhe com alguém que esteja precisando a paz do Senhor tudo de bom para você e até um próximo vídeo tudo de bom tudo de bom eu acho que é não e tudo de bom para você